Desde o capítulo 22, o rei Davi vinha orientando os israelitas sobre a construção do templo e as funções que os levitas e os sacerdotes desempenhariam durante o culto, capítulos 22 a 24. Entre as inúmeras funções levíticas que seriam realizadas na casa de Deus, 1 Crônicas 25 nos ensina sobre a importância de ter o ministério da música que fosse bem organizado durante o processo de adoração no santuário. A primeira lição que podemos extrair do texto de hoje está na organização estrutural minuciosa dos músicos para servirem ao Senhor. O rei Davi tinha sob sua autoridade três homens, Asaf, Eman e Gedutum, que eram levitas. Músicos e profetas guiados por Deus, versículo 1 Esses homens eram responsáveis por seus 24 filhos e cada um desses 24 eram responsáveis por seus 12 filhos totalizando a soma de 288 mestres em música que guiariam o povo de Israel durante o culto ao Senhor, diz os versos 6 e 7. Essa estrutura organizacional nos ensina sobre a importância de ter líderes e sublíderes no ministério da música que busquem a excelência de acordo com Deus. A segunda lição que podemos extrair do texto é a organização teocêntrica e espiritual dos músicos para servirem ao Senhor. Primeiro, os 288 mestres em música pertenciam à tribo escolhida por Deus separadas exclusivamente para servir, para guiar o povo no santuário. Números 18 Segundo, todos esses homens estariam sob a liderança de três mestres profetas guiados pelo Espírito Santo, versículos 1 a 5 Finalmente, esses três músicos estavam sob a autoridade daquele que também é músico pastor, rei, profeta Davi que governava sob a autoridade divina e era um representante ilustrativo de Deus na terra. Amigos, essa estrutura organizacional monárquica mas ao mesmo tempo teocêntrica onde o Senhor era a autoridade máxima, soberana representado pelo rei essa estrutura nos ensina que os líderes musicais em nossas igrejas devem ser pessoas treinadas musical e espiritualmente a ponto de colocar Deus no centro da adoração e não seus gostos pessoais. A última lição que podemos extrair do capítulo de hoje é a importância da música no que diz respeito a sua continuidade ou constância durante o processo de adoração ao Senhor dentro do templo que Salomão ergueria. Assim como havia 24 turnos de sacerdotes para ministrar no santuário também deveria haver 24 turnos de músicos para acompanhar os ritos no templo verso 31 além de cantar com a voz em cada um dos 24 turnos pelo menos a harpa e a lira deviam ser usadas como instrumentos de corda para oferecer a melodia das canções e o símbolo como instrumento de percussão para marcar os tempos principais dos louvores dessa forma haveria louvor e um espírito de alegria paz, gratidão entre os adoradores durante todo o dia e durante a noite portanto primeiro crônicas é um capítulo que conecta música e adoração assim como não há dia sem sol mar sem água vida sem ar não há adoração sem música a música é uma ferramenta integral indispensável no processo da adoração ao Senhor por isso o ministério da música deve ser cuidadosamente organizado estruturado por meio de líderes e sublíderes moralmente exemplares teologicamente preparados treinados musicalmente que sejam capazes de levar a adoração dos adoradores de maneira física mental e espiritual até o trono da graça que pelo poder de Deus a música a adoração na sua igreja local eleve você a Deus um ótimo dia para todos nós a luz é a luz que Jesus